7 de novembro de 2016 Amanhece na grande enseada da Foz A margem esquerda de Adriana e a margem direita de Rio Pochim 4h40, aí está tudo bem Na terra Sobre o sol que se anuncia neste novo amanhecer Rotineiramente Nenhuma especulação sobre suas explosões solares contínuas Interferências sobre a terra e seus magnetismos e seus equipamentos eletrônicos Se fizeram sentir E estando a terra, sob o sol, está tudo bem